Maravilha, falando aqui com o Thiago, a sua estreia nessa Liga dos Campeões, né Thiago? E você, acredito que gostaria de ter sido mais aproveitado do que tem sendo especificamente nessa temporada. Mas, o que você tira pra você de jogar num estádio tão especial e contra uma equipe tão competente como a do Chelsea? Enfim, uma Liga dos Campeões não é pra qualquer um, né? Apesar de ser minha estreia, apesar de já ter vários jogos na Liga dos Campeões e eu não poder ter jogado, mas pra mim foi especial, além de rever grandes amigos, né, que é o Willian e o Emerson Palmieri. Então, eu fico muito feliz pela estreia, né, obviamente não foi o resultado que a gente esperava, mas sabemos a dificuldade porque eles tinham que ganhar pra se classificar, mas eu fico feliz, né, fico feliz por ter estreado, espero, né, que alguém possa ver um valor que eu tenho aqui também e demonstrar mais o que eu posso fazer, que eu sei que tem muita qualidade pra mostrar ainda. Como que tem sido essa temporada pra ti? Porque você era bastante utilizado no Lille, até a temporada passada, na troca de treinador, se eu não tô enganado, houve essa queda de aproveitamento. Como que você tem encarado isso? O que passa na sua cabeça? Como que tem sido isso pra você? Ah, pra mim tem sido difícil. Nenhum jogador gosta de ficar no banco e muito menos fora do banco, né? Mas o treinador foi bem sincero comigo, falando que caso eu ficasse, eu não ia ter muito espaço, porque ele já tinha contratado o Renato, né, e eu tinha algumas propostas, e também eu e minha família sentamos, e a gente viu que era o melhor pra mim, o melhor era poder ficar, já estar habituado, estar falando a língua, conhecer a cidade, conhecer já o clube, né, e poder esperar a janela de janeiro pra que o que possa acontecer, ou volto pro Brasil ou continuo aqui mesmo, ou que possa aparecer alguma proposta de um clube por aqui. Você tem alguma preferência entre voltar pro Brasil ou continuar por aqui? Ah, eu acho que eu preciso voltar a ser feliz. Se pra mim voltar a ser feliz, se eu tenho que voltar pro Brasil, eu vou voltar. Então, né, já conversei com a minha família, minha família já tá bem ciente, os dirigentes do clube também, meu empresário. Então, se eu tenho que voltar a ser feliz novamente, eu tenho que voltar pro Brasil, eu tenho que voltar. Se não, eu posso continuar aqui também e ser utilizado. Alguma das conversas que aconteceram antes da temporada, que você disse que chegou proposta, né, foi com o clube brasileiro? Ah, foi, foi, teve... Eu já tinha dito isso na entrevista, né, que o Flamengo tava muito perto, só que acho que teve alguma coisa que não deu certo, eu acho que o clube aqui meio que não liberou, né, mas quem sabe aí em janeiro possa acontecer alguma coisa, né, não só no Flamengo, mas também em outros clubes aqui da Europa também, né, que é um sonho, né, você sair do Brasil pra vir pra cá e continuar aqui, né. Mas, como eu falei, se tiver que voltar pro Brasil, eu volto, volto feliz, volto com a cabeça erguida, e espero voltar a fazer o que eu faço mais de melhor que é jogar futebol. O caso de um jogador, por exemplo, como o Gerson, né, que tava aqui na Europa, mas decidiu voltar pro Brasil e agora tá onde tá, é um exemplo, por exemplo? É, é... O que o Gerson tá vivendo, creio eu que era eu pra tá vivendo, porque eu acho que, como eu não fui pra lá, ele acabou indo, né, e os presos que o Jota Jesus também queriam mais um volante e meio que passe pra mais dentro da área. Mas eu fico feliz também, é a mesma coisa com o Gabriel, né, foi, voltou e se deu muito bem, então é... Eu acho que é ver o que é o melhor pra todo mundo, pra mim, pro clube, e é o que eu falei, eu tenho que voltar a ser feliz, tenho que voltar, porque eu acho que qualquer pessoa, em qualquer área de trabalho, quando tá feliz, faz bem. Então eu acho que é isso que eu preciso fazer.